Tires em campo e chegou a hora, o grande momento da decisão entre Bahia e Sampaio Correia. Os finalistas vêm aí, mais do que finalistas, privilegiados, entram na história. A final de 2018, mágica na Fonte Nova. Podemos ter um campeão inédito, podemos ter um bicampeão. Podemos ter o Bahia chegando ao quarto título na sua história, o segundo bicampeonato de Copa do Norte. Mas tem muita emoção nesses 90 minutos. Valeu, Catribi, vai começar. Essa é a hora. Aí o Anderson e o seu preparador de goleiros, o Anderson teve a missão de assumir esse gol justamente na reta final. Que imagem maravilhosa dos céus da Fonte Nova, do alto da Fonte Nova. Você sobrevoa com a gente, os olhares do Brasil inteiro voltados para Salvador. Voltados aqui para a Fonte Nova. O endereço da emoção, o endereço da final da Copa do Nordeste. Os turmarões estão aí. A torcida do Sampaio está representada e tem uma multidão em São Luís, em cada esquina, em cada bar, em cada restaurante, em cada casa, em cada apartamento, em cada telão, em cada TV pequenininha. Todo mundo ligado no esporte interativo, torcendo pela Bolívia. Última corrente ali dos jogadores do Bahia. O Thiago, o capitão, estava ali. Era um dos que puxavam a palavra. Último papo, do outro lado, está rolando e já terminou agora a corrente do Sampaio. Agora são 90 minutos. Agora o bicho pega. Está linda demais. Maravilhosa. É superante a Fonte Nova. Para essa decisão de Copa do Nordeste, o bicho pega. Se o coração, espero que esteja em dia. Se está em dia, vamos embora. Vamos embora para a final. A saída do Sampaio Correia. Hoje a Bolívia jogando de branco. O Sampaio todo de branco. A Bolívia querida do Maranhão, do Brasil inteiro. A Fonte Nova pulsando. Essa imagem é maravilhosa. Tudo certo aí com o Pablo Ramon, Gonçalves Pinheiro. O árbitro do jogo. Teremos um minuto de silêncio. Teremos um minuto de silêncio. Autoriza o árbitro. A decisão começou na Fonte Nova. E o campeão sai hoje. Não tem jeito. Você está pronto. Você está pronta. Bahia e Sampaio Correia. 1 a 0 fez o Sampaio na ida. Joga pelo empate. O Sampaio já começa o jogo campeão. Bahia para ser campeão no tempo normal. Tem que fazer dois gols. Vamos juntos com o Esporte Interativo. Com cada detalhe, com cada emoção dessa final. Nada vai escapar. Você vai se emocionar e vai se arrepiar com a gente. É a briga pelo título mais cobiçado do futebol nordestino. E a primeira falta, a gente já está vendo aí, foi em cima do William Oliveira. Volante do Sampaio. E mais uma falta. Um carrinho mais duro. E já pinta cartão amarelo. E olha, 45 segundos, hein? 45 segundos. Primeiro cartão amarelo. A gente está vendo de novo a entrada. É um carrinho muito forte do Gregory. Em cima do William. Falta para cartão isso aí, B.S.R.? É uma falta que ele exagerou, né? Ele não tem chance de dar em bola. Acaba pegando por baixo. Apega o pé de apoio do jogador do Sampaio. Então, o hábito para segurar o jogo, para não deixar descambar, ele deu o cartão e passou o recado. Não vou admitir falta desse nível. É conferir para ver se o critério vai ser mantido. Você vê a preocupação ali do Anderson. Nessa câmera que vai passeando por trás do gol do Bahia. O Sampaio muito forte na bola parada, na bola aérea. Se o Sampaio fizer um gol, obriga o Bahia a fazer três, né? Deixa a missão que já é difícil. Ainda mais complicada para o Bahia. Será que vem pancada? Comprança autorizada. Lá vem bomba. Anderson vai na rebote. O William, ele faz o giro. Pé direito, explodiu a bola na marcação do Thiago. Voltou. Verda do Sobral. Levantamento. Passou. Anderson. Mas o Bandeira... O Bandeira já estava parando o lance. Que pancada do Sobral, hein? É, não deu para o Anderson segurar, não. Veio quente. Correto, né? Essa bola, se você tenta segurar, você corre o risco danado de deixar ela passar. Então ele espalmou e ir para o lado. Mas o Sampaio começa com uma postura agressiva, como foi no Castelão e São Luís. Vai descendo por aqui, Lucas Fonseca. Tentou a bola longa, a bola foi muito comprida. O Alisson cortou de cabeça. Brigou pelo alto ali, o Regis também. Vai voltar com o Thiago. É o começo da decisão aqui na Fonte Nova. Esse o Flávio, missão difícil para ele hoje. Substituiu o suspenso, uniu o Paraíba. O lançamento é para o Regis. A marcação colou. O Regis fez o giro. O carrinho foi na bola, segundo o árbitro. O estádio inteiro pedindo falta, hein? João Paulo vai embora. Tentou no drible, mas teve recuperação. João. Voltando para marcar aqui o Elton. Depois a bola explodiu no Willian. Lateral do Bahia, diga. Para deixar registrado aqui um minuto de silêncio, foi em homenagem póstuma ao presidente da Câmara Municipal de Barra do Choça. Uma cidade aqui do interior da Bahia que fica próxima à vitória da conquista. O senhor Paulo de Jesus Rocha. Nossos sentimentos aí, nossos familiares e amigos. Elton de cabeça. Olha a briga do outro lado do Elber. Flávio. Ele volta aqui no meio para o Lucas Fonseca. O torcedor gostou. A Fonte Nova fêmea. A Fonte Nova lotada. Record de público na competição. Vale o título. O empate dá o título para o Sampaio. Bahia precisa de dois gols para ser campeão nos 90 minutos. O Léo demorou um pouquinho aí, ó. Viu as opções que tinha. Fez a cobrança lá no fundo. Vamos ver o que vai fazer o Regis contra dois. Ele chutou em cima do adversário. Outro lateral para o Bahia. O Léo está tomando uma distância grande agora. E o Roberto Fonseca está agitadaço no banco, hein. E o Léo você nem vê na imagem quase, né. Está quase no meio da galera aqui. Tomou uma distância grande para cobrar o lateral. Jogou lá dentro. Olha o toque de cabeça. Que cobrança de lateral do Léo, hein. E o Thiago, o zagueiro, foi lá dentro da área e quase fez o primeiro. Olha a impulsão do capitão do Bahia. Cabeçada do Thiago foi por cima. Essa cobrança do Léo é muito forte, né. A gente sabe que ele cobra lateral lá quase na marca do pênalti. Ó, o Andrei está tomando bronca, hein. É, o árbitro, ele está com uma postura muito boa no começo do jogo. Já chegou, deu um amarelo no Gregory para mostrar que ele não vai aceitar a entrada daquela. E agora já deu uma bronca lá no Andrei em relação à cera, né. Vale lembrar, o 0x0, qualquer empate favorece ao Sampaio. Olha o Regis tentando. O Regis ganhou a dividida. Ele vai carregando. Elber está aberto. A bola é para ele. Passou um pouquinho do ponto. O Maracás na marcação. O Elber tenta cruzar. O Maracás não deixa. O Bahia tem o seu primeiro escanteio no jogo. Você que está saqueando aqui. São cinco minutos da decisão. A Fontenoba está lotada. Vale o título da Copa do Nordeste. O Sampaio fez 1x0 na ida. Joga pelo empate. O Bahia precisa de dois gols. Fontenoba está fervendo. Vale o título e você vai ficar com a gente. O Regis está dando uma ajeitada ali no microfone para não atrapalhar, para ele tomar toda a distância possível. Lá vem ele para a cobrança. A zaga do Sampaio cortando. Rebote do Bahia aqui, hein? Correu e chegou nela o Léo. Pé esquerdo, cruzamento. O Andrei não achou nada. Bateu no braço dele e na cabeçada do Elton. O Andrei saiu meio perdidão nessa, hein? Saiu perdidão. A bola acabou estourando nele. É final de Copa do Nordeste. É casa cheia. Vale o título e você curtindo no esporte interativo. Vamos ver de novo, ó. O Léo cruza. Olha o Andrei. Não achou nada. Ficou até a dúvida se o Andrei não foi tocado ali embaixo, né? Quando ele estava ainda no movimento para subir. Olha o Thiago ganhando do William. Torcedor protestou ali, ó. Cobrou a falta de ataque. Os dois estão no chão. O Thiago parece estar sentindo mais, hein? E os jogadores do Bahia pedindo atendimento urgente lá para o Itabiru do Sampaio agora também. Então, realmente... Parece ter aberto o sangramento ali do supersílio do Thiago. É, o Thiago sangrando e depois a preocupação também com o jogador do Sampaio, com o Willian. Ah lá, cabeça com cabeça, VSL. É, aquela preocupação, aquele... Aquele momento que a gente tem falado que o futebol está atentando mais para essa questão da concursão, dos choques de cabeça, que podem se representar um perigo muito grande para os atletas. Vou aproveitar para lembrar que amanhã tem o EI Nordeste. 9h30 da manhã tem Bruno Reis. Programa especial amanhã com toda a comemoração do campeão da Copa do Nordeste. Os bastidores, os grandes momentos da campanha do campeão. Entrevistas, toda a repercussão da final amanhã. 9h30 da manhã aqui no Esporte Interativo Imperdível. Jorge Igor, enquanto o Thiago está... Sendo atendido ali pelo médico, né? É, enquanto... Três jogadores de reserva já estão no trabalho de aquecimento aqui. Everson, Douglas Grolli e Jackson. E você que está zapeando, você que está chegando agora, é isso mesmo. É fonte nova lotada. Está linda demais. O título da Copa do Nordeste sai hoje. O torcedor do Bahia fez uma festa impressionante do lado de fora antes do jogo. Tem um titão para receber o Bahia na madeira da fonte, na chegada do ônibus. Quem não viu, a gente vai mostrar de novo no intervalo. E aqui dentro, recorde de público. Casa chega porque vale o título. Se ficar empatado, dá Sampaio. Se o Bahia enfiar dois gols, ele leva a taça. E o William está com uma toquinha ali, né, Catrebe? Isso. E tem jogador também do Sampaio no trabalho de aquecimento. Se não der realmente para o William, que está recebendo aí no atendimento médico. Tem o Carlão, já está no trabalho de aquecimento. E lembrando que o William é o artilheiro da equipe na Copa do Nordeste com quatro gols. Briga na artilharia do campeonato, Jorge. Você imagina o tamanho, né, VSR, que seria para o Sampaio o desfato do William, né? Muito grande. Muito grande do ponto de vista de características dele. Ele é o jogador que dá profundidade ao time. É o jogador que você faz o time do Sampaio alargar o campo, porque tem muita presença de área. Se você joga a bola fora da área, ele consegue se virar também bem. Então, se não puder jogar, se ele tiver que sair, mas acho que não vai sair. Se quiser estar lá com aquela famosa toquinha, acho que ele faria uma falta grande para o time do Sampaio. Mas acho que vão voltar os dois, é o que parece. Estão pedindo autorização lá, o árbitro vai dar uma olhada, porque tem que conferir, né, se não está sangrando e tudo. O William está com uma toca, aquelas tocas de natação. E aí ele liberou os dois. Isso, e o Thiago está só com uma bandagem ali, o curativo do supercílio. Os dois voltam. Léo, o passe aqui para o Zé Rafael. Tem a marcação do Bruno Moura. O Zé trazendo para o meio, voltando para o Gregory. É jogo nervoso, o Bahia entra com essa pressão, com essa obrigação de ter que fazer dois gols. Ou pelo menos um a zero e levar para os pênaltis. Olha o corte do João Paulo de cabeça. Sobral já tocou rapidinho, tem carrinho do Thiago. Thiago com curativo. Com toda a disposição do capitão que quer levantar a taça de novo. E o William com a sua toquinha. Agora, esse é um jogo em que o Bahia, ele não precisa sair para buscar esse gol. Igual um time desordenado, um time de forma louca, de forma maluca. Ele precisa de um gol para se ficar vivo. Tem que jogar dentro do seu plano de jogo, dentro do que foi feito com o Anderson. A mesma coisa o Sampaio. O Sampaio não tem porquê nem ficar recuado demais, nem sair para tentar fazer um gol. Tem que jogar o seu jogo porque é começo de partida. Nós estamos aí com um pouco mais do que 10 minutos. Olha essa bola longa do Thiago. O torcedor ficou reclamando. O Elber acreditou, levou do fundo, mantou para o meio. E não encontrou o Zé Rafael que estava dentro da pequena área. Olha a pressão para roubar a bola. O Sampaio fica com ela, sai do contra-ataque. O Willian conseguiu escorar. O Sobral abriu curto demais. Pintou corte, tem dividida. O Zé está brigando, tem cobertura. Sobral. Voltou gigante aqui o Fernando Sobral. Bateu ali no Elber. Bandeira está dizendo que foi na mão do Elber. Para desespero do torcedor do Bahia aqui na Fontenova. São 11 minutos da decisão. Pegou mesmo, né? Olha lá, olha. Ele tenta até colocar o braço para trás. Mas acaba pegando. São 11 minutos. A decisão está começando. Vem com a gente. Fica aqui no Esporte Interativo. O campeão sai hoje. Como é bom ver essa Fontenova lotada. Como é bom ver mais uma decisão no futebol brasileiro. Podemos ter um campeão inédito aqui no caso do Sampaio. Podemos ter o Bahia bicampeão. Faturou em 2017. Em cima do Esporte pode faturar de novo em 2018. Uma roubada de bola aqui. Opa! Chegada forte ali do Maracaz, hein? Chegada forte. O árbitro está indo lá. Está dando uma bronca no Maracaz. Por enquanto é só bronca. O pessoal está reclamando. Porque já teve o amarelo para o Gregory, né? Depois do cartão, eu terminei o meu comentário dizendo que o cartão era justo. E falando, vamos ver se ele vai aplicar o critério o jogo todo. Já não aplicou. Já não aplicou. A entrada do Maracaz foi no mesmo nível da entrada do Gregory. Por trás. Mesmo nível, né? Mesmo nível. Não ia estar em bola, chegando por baixo, no pé do apoio. Aí não tem. O juiz se perde porque ele não aplica o mesmo critério. Eu falei isso, eu terminei o meu comentário do cartão do Gregory falando. Ah, conferir se ele vai fazer, se vai ter o mesmo critério. Não teve. Olha o Danielzinho aqui, está pressionado pelo Zé. O árbitro deu falta do Zé Rafael. E o Zé Rafael parte para cima do árbitro. O clima está pesado, está muito quente lá embaixo. De novo o lance do Zé. O Zé dá uma encostadinha ali, o Daniel desaba. É jogo quente, é decisão, decisão. É sempre quente, não tem jeito. Manda para frente o Andrei. Vai sobrar aqui no meio, esse é o Diego Silva. Bahia pressiona, tenta apertar, tem chutão do William Oliveira. Está tudo valendo, Edgar Júnior ficou no chão. A arbitragem está dando só lateral para o Bahia aqui. O Anderson está desesperado. Vamos ver a cobrança do Léo, ele manda lá no fundo do campo. Lateral não tem impedimento. Domínio feito, Regis tenta puxar aqui para dentro o Zé. Vai para cima, ainda o Zé caiu, falta. É falta. Olha a arbitragem, o juiz vai ter que ter muito pulso para controlar isso aí, viu? E critério acima de tudo que é o que está faltando, como você destacou aqui. É final, cara, é final. Esse jogo aí é o jogo da vida para muitos desses jogadores. Então o hábito não pode vir achando que ele vai apitar um jogo que ele apita de meio de campeonato. Não é isso. E se o hábito não chegar junto, não passar para os jogadores a sensação que ele está com controle do jogo, ele vai se perder. Torcedor incendiando de novo. Fonte Nova pulsando de novo. Isso é decisão de Copa do Nordeste. Vamos ver a cobrança aqui. O Regis está na bola. E o Elber também. Vamos ver, o Elber segurou. Quem vem é o Regis, pé esquerdo. Meteu a cabeça o Diego Silva. Depois o André saiu de soco. Rapaz, ele deu o soco, a bola foi para trás, hein? Tudo valendo. Nenhuma carga no goleiro do Sampaio. Escanteio para o Bahia. Olha o Thiago mostrando a coxa. Ele estava mostrando uma marca ali. Talvez uma entrada, né? Provavelmente uma entrada que ele levou. Estava mostrando para o hábito. Aí é mais acidente de trabalho, né? Regis na cobrança do escanteio. O hábito está de olho lá no Elton. Está conversando com o Elton e com o Bruno Moura. Regis vai bater o escanteio. Tem sinalizador na torcida do Bahia. E o árbitro já avisou aqui ao quarto árbitro. Ele vai deixar o jogo prosseguir. O Regis está lá na bandeirinha de escanteio. Você está vendo a imagem do sinalizador. E eu estou olhando o Regis aqui. Ele acabou de ir lá na torcida pedir para apagarem o sinalizador. E respeitaram. Regis levantou. Tem jogador caído na área, hein? Elber veio para pegar de cabeça. Que final quente. Briga por ela o Lucas Fonseca. Falta de ataque. O árbitro parou tudo. Canais Esporte Interativo movidos por sonhos. Temos 15 minutos aqui em Salvador. Por enquanto, Sampaio é campeão. Olha essa bola ali no alto. Ganhou Maracaz. É grandanhão. Vai sobrar aqui no meio. O Danielzinho estava lá. Bahia tenta pressionar para roubar essa bola. O Sampaio vence. O Sampaio fizer um gol. Ficar ainda mais perto do título. Sampaio faz um gol aqui. O Bahia tem que fazer três. Danielzinho tomou. Ele vai embora. Ele e o William. Acabaram se emboando um pouquinho. A bola fica com o Anderson. Vai embora o goleiro do Bahia. Torcida tem pressa. O Anderson vai na bola longa. Só que foi longa demais. Foi de goleiro a goleiro. Ficou de graça para o Andrei. O Bahia começou o jogo forçando muito o jogo lá pelo lado direito. Como se o Nino Paraíba estivesse lá. O Nino é uma saída. Olha aí. Bela jogada. Bruno Moura vai passando o cruzamento. Aí ficou para o Flávio que conseguiu tirar. Regis vem de primeira. 57% é a costa de bola do Bahia. Estatística, os números do jogo vão pintando para você. Bahia tem aposta em tomar iniciativa. E esse lateral é para o Bahia agora. Começou forçando lá o jogo com o Flávio. O Nino é um responsável por uma saída de bola do Bahia lá pelo lado direito. Presença forte. Com o Flávio lá naquela posição, talvez fosse interessante você tentar inverter o polo aqui do Bahia. Sai do lado direito e tentar fazer tudo isso com o Léo. Com o apoio do Léo aqui pelo lado esquerdo. O Alê Oliveira lembrava do nosso pré-jogo a força do apoio do Léo. E hoje, tendo esses três meias característicos, esses três meias da posição, como o Elber Regis e Zé Rafael, facilita até essa inversão desse polo aqui para o lado esquerdo. O Bruno Moura fez a cobrança. O Danielzinho tentou estar encaixotado. O Lucas Fonseca tomou a pegada do Willian aqui, hein? O juiz demorou para caramba para perceber o acendo do Bandeira. O Bandeira sinalizou a falta. Deixou a perna, né? O pessoal do Banco do Bahia ficou revoltado aqui com o lance. E vai lá o árbitro conversar com o assistente. Ele vai tentar entender o que aconteceu. Ele demorou pelo menos uns três segundos para entender o que o Bandeira tinha marcado e está mostrando cartão para o Willian. Olha aí o lance, Vitor Sérgio. Ele deixou a perna, ele deixou a perna. O Bandeira foi correto. O Bandeira sinalizou a falta. O árbitro foi lá e perguntou o que houve. Ele falou, ó, o nove deixou a perna no Lucas Fonseca que não precisava. A bola já tinha passado há muito tempo. É o retrato do nervosismo que a gente vê em campo, né? Dezoito minutos, um cartão para cada lado. Que final nervosa! Olha essa bola para o Edgar Júnior. Dominou, foi levando no meio. Tentou passe para o Regis. O corte foi feito. O Joécio e o Maracá estão atentos demais. Os dois zagueiros da Bolívia. Do outro lado tem Elber. Ele traz para o meio. Ele empurra na área. A bola para o Regis. Não acredita no fundo do campo. Só que o campo acabou e é tiro de meta. Você já baixou aí o aplicativo do Sport Interativo para o seu Android, para o seu iPhone? É de graça. E você pode acompanhar o dia a dia do seu clube preferido. As notícias do seu time do coração. Os seus campeonatos preferidos. Tabela atualizada, classificação. É para não perder nada. É para ficar grudadinho. É só baixar agora na sua lojinha virtual. Gregory. O Léo vai tomar pressão aqui, hein? Vamos ver, ó. O Léo esperou e já não quis pagar para ver. Estourou para a lateral. O torcedor aplaudiu. O Sampaio Corrêa aqui nesse mata-mata. Eliminou o Vitória. Eliminou o ABC. Sempre abrindo vantagem no Castelão e segurando fora. Por enquanto está ficando com o título. Olha esse lançamento. Que raça, hein? Está sendo puxado e está tentando seguir. Mas isso é falta. Não precisa cair para dar falta, né? E não precisa cair para dar amarelo. Correto. O Edgar Júnior tentou jogar. Tentou jogar. Tentou jogar. E aí o camisa número 3 de Oeste acabou levando o cartão. É correto. O hábito foi correto na aplicação do cartão. Olha aí, VSR. Três cartões em 19 minutos. É quase um a cada seis. É. E ele ainda perdoou o cartão aqui para o Maracás lá naquela chegada ali mais para o lado direito. É um jogo nervoso. É um jogo tenso. O árbitro, ele assumiu que iria ser um jogo que ele tentaria controlar com o cartão, dando o cartão logo no começo. Final de Copa do Nordeste é um negócio bom demais, né? E o Léo estava impedido aqui. Jorge, diga. O Joeste, que acabou de tomar o cartão amarelo, é o jogador mais velho dessa equipe em campo do Sampaio Corrêa. Na verdade, de todo o elenco à disposição da Copa do Nordeste. E olha que ele só tem 32 anos, digamos assim, né? O jogador mais velho, mas nem tão velho assim. A média de idade dessa equipe do Sampaio Corrêa é de apenas 24 anos. É um time jovem e que está na história, independentemente da taça pintar ou não, está na história do futebol maranhense. Colocou o Maranhão pela primeira vez numa final de Copa do Nordeste. Vem Bahia de novo. Olha o Regis, ele recebeu do Elber. O Edgar Júnior já foi lá para dentro. Essa bola era para o Zé. Acabou ficando de graça para o Andrei. Saída curtinha com o Diego Silva. Mas o passe do Regis, o passe decisivo, o passe vertical, foi muito bem pensado, né? O Zé Rafael achou que o passe viria um pouco atrás. Mas a linha de três meias que o Enderson escalou começa funcionando muito bem. O Elber bem, dando velocidade e mobilidade pelo lado direito. O Regis e o Zé Rafael se procurando a todo momento aqui, mais pela faixa central. E o Edgar Júnior quando volta, volta produzindo. É o Bahia muito produtivo na frente, como não tinha sido ainda nesse mata-mata de Copa do Nordeste. E o Sobral está tomando uma bronca do árbitro ali. Ele perdeu a bola e depois fez a carga ali em cima do Elber. Bahia cobrou rápido o Lucas Fonseca. Ele abre para o Léo. Pertinho dele tem Zé Rafael. Leva aqui para o pé direito. O levantamento seria para o Edgar Júnior. O corte ali do Alisson, meio do desespero. O rebote ficou com o Bahia. Lá vem o Elton. Ele abre, o Elber. O Elber estava esperando o Flávio aberto da direita. E o Flávio não estava lá. Não passou porque não é da posição, não está acostumado. É isso que eu falei, de inverter o polo, né? Mais uma vez o Elber. Agora o Flávio chegou, passou, mas tem caminho do João Paulo. Tem lateral para o Bahia. O Flávio corre para bater rápido. O João Paulo está aí ligadaço. São 22 minutos. Bahia precisa de dois gols para ser campeão sem a necessidade dos pênaltis. Olha o Regis. Regis vai brigando. Ele volta. Tem o Gregorio aqui. Teve que correr um pouquinho porque a bola ficou atrás. Ajeitou para cima do Diego Silva. Ainda o Gregorio abrindo espaço do meio. Ganhando na raça do carrinho Edgar Júnior. Que bomão. É para o Léo. Mandou para o meio. Olha o corte. Providencial. Mas o Bandeira estava dando impedimento, hein? Bandeira estava dando impedimento de novo. Errou. Estava em condição o Léo, Vitor Sérgio? Eu acho que tinha um jogador no centro lá dando condição. Daqui a pouquinho nós vamos ver de novo. O assistente dois é o Vinícius Nero de Lima. Errou. Errou. Ele errou. Você vê lá que o jogador do Sampaio está com o pé em cima da linha da meia-lua. E o torcedor do Bahia ainda está muito bronqueado pelo que aconteceu no primeiro jogo, né? Num impedimento parecido com esse. Só que foi lá do lado direito. Em que o Nino entrou livre. Não foi um gol anulado porque a jogada já tinha parado antes. Mas um impedimento muito parecido com esse. É que o Léo acabou tomando a decisão de bater para o meio da área. Poderia até ter chutado. Mas o Bandeira errou a marcação do impedimento. Relateral para o Bahia. Tem outra bola em campo, hein? Tem que tirar. Tem que tirar a bola que está sobrando ali. O Maracás no chão. Desabou aqui o zagueiro do Sampaio, hein? Desabou o Maracás. Ele estava envolvido naquele lance, né? Naquele corte ali dentro da pequena área. Pode ter sentido alguma coisa ali. Pode ter esticado ali de repente. E vai recebendo ajuda para se levantar. E o torcedor está confiante. Está confiante no título. Vamos ver a cobrança aqui do Flávio. O jogo recomeça. O Flávio manda para frente. Alisson mete a cabeça. Outro lateral para o Bahia. Controle de nervos é essencial também. Ainda mais para um time que entra com a obrigação de vencer, né? Entra perdendo, porque no somatório dos dois jogos está 1x0 para o Sampaio. Thiago toca do meio para o Lucas Fonseca. Que emoção transbordando nessa final de Copa do Nordeste. Final de Copa do Nordeste. É bom demais, hein? Olha o Thiago. Fonte Nova lotada. Um sábado especialíssimo para o futebol brasileiro. No intervalo você vai rever as imagens impressionantes da chegada do Bahia. Uma multidão tomando conta aqui na ladeira da Fonte Nova. Mais um espetáculo do torcedor nordestino. Como foi espetacular a quarta-feira, a galera do Tubarão. Recorde de público do futebol maranhense no ano. São Luís está parada também. Está todo mundo curtindo o esporte interativo. O Brasil está parado para curtir a decisão. Olha o Lucas Fonseca aqui. É o Léo. O Léo vai levando. Leva para cima. O Léo encara. O Danielzinho está na cola dele. O Léo tenta abrir o espaço. Segura. Retarda passada. Avança de novo. Acredita. O campo está acabando para ele. O Danielzinho carra no pato. Foi até o final, rapaz. Não largou do Léo. E o Léo vem de novo aqui para tomar a distância. Ele vai... Ele quase encosta na galera ali. Vai na mureta. É o lateral cumprido. O primeiro que ele levantou foi na cabeça do Thiago. Levantou de novo. Estão pedindo o toque de mão, hein? A Fonte Nova inteira pediu o pênalti. Juizão mandou seguir. Vamos ver de novo daqui a pouco. Vitor Sérgio Rodrigues. E aí, né, Sérgio? Não, não. Bate na cabeça de um, no ombro do outro e no peito do terceiro. Nada. Nessa arbitragem acertou. Nenhum detalhe. Escapa. Nenhuma emoção. Escapa do esporte interativo nessa decisão. Nesse show de imagens na grande final. Por baixo, por cima. Sobrevoando a Fonte Nova. Você que está com a gente desde as 3h45. Nas pré-jogo começou duas horas antes da bola a volar. E agora o William está no chão. O William Carro. O William Oliveira, volante do Sampaio. Canais de esporte interativo movidos por sonhos. Passamos dos 25 minutos. A gente vê o Bahia funcionando, sendo produtivo no campo de ataque. Ainda não conseguiu gerar uma oportunidade de finalização. E o time do Sampaio, ao contrário do que normalmente ele faz, ele não está conseguindo deixar o Bahia longe da sua intermediária. Sampaio tem que subir um pouquinho a sua linha de meio campo para gerar um pouco mais de dificuldade para o Bahia chegar até a sua intermediária. O Bahia está conseguindo tocar e fazer essa bola chegar na linha dos meias. Trabalhando ali na altura do William Oliveira, do volante, do jogador de frente de área do Sampaio. Sem muita dificuldade. Além do Sampaio tentar ser efetivo no contra-ataque. Não está conseguindo prender essa bola quando consegue roubar. Olha o Flávio. Tem a marcação do João Paulo. Vamos ver o que o Flávio vai fazer aí. Tentou trazer para o meio. Está pressionado. O William também cerca. O Flávio recua para o Thiago. O Thiago recua mais ainda. Chama lá o Anderson. Está aí uma marcação, uma linha mais agressiva do Sampaio. Bola longa do Anderson, de goleiro a goleiro. Uma linha mais agressiva. Já dificultou a saída do Bahia. Já impediu que o Bahia chegasse com facilidade na sua intermediária. É um jogo também de estratégia. De paciência. As peças estão do tabuleiro. Olha o corte do Diego Silva. Outro lateral para o Bahia. O Edgar Júnior voltando para essa decisão. Retorno importante. É um penado de lesão. Desde o dia 13 de maio o Edgar Júnior não entrava em campo. Tem que ver o quanto ele aguenta, né? Até porque no começo do jogo ele está correndo. Está se movimentando. Está saindo da área. Buscando opção. Buscando dar opção. E o Leo está apostando bastante nesse lateral comprido aqui. Jogou para a área de novo. Pinguu na pequena área. Depois o Alisson só protegeu para deixar essa bola sair. Daqui a pouquinho nós vamos ver o momento tão, tão e pior do jogo. Viu, Pujé? A produção está de olho aqui para selecionar algum lance marcante. Algum lance de perigo. Algum lance curioso. Pode ser um momento tão, tão e pior. Viu, Pujé? Por falar em marcante, vocês citavam a questão do Edgar Júnior. Vale lembrar que ele foi quem fez o gol do título ano passado. Talvez por isso a aposta do técnico Enderson Moreira. Você falava da data dele, né? A última partida e tudo mais. Ele que sentiu a musculatura da coxa no aquecimento contra o Palmeiras. De lá para cá acabou sendo metado o último jogo que ele participou. Foi contra o São Paulo. Num empate em 2x2 aqui mesmo nessa Arena Ponte Nova. Onde ele marcou os dois gols. Ou seja, é um homem gol desse grupo do Bahia. E está brigando para ser artilheiro da Copa do Nordeste, né? O Iago do Vitória e o Arthur do Ceará têm 5 gols cada um. O Edgar Júnior e o William do Sampaio têm 4. Então essa artilharia pode ser definida hoje aqui, né? Tem dois fortíssimos candidatos, um de cada lado. Olha a cobrança do Thiago. Regis tentou. A bola veio um pouquinho forte ali para ele. Não conseguiu. Tentou ajeitada. Fica no chão o William. O árbitro manda seguir. Elton fez a abertura. A bola é para o Elber. Ele vem para cima. Para cima do Alisson. Olha o cruzamento. Passou na pequena área. Chegou aqui do outro lado o Zé. Não deixa a bola sair. Pressão do Bahia. Regul para o Léo. O Léo vai ter que encarar de novo ali o Danielzinho. Vamos ver o Léo. Não tem ninguém muito próximo. O Zé agora chegou. Zé Rafael se apresentando. Levando para o drible. Para fugir do Bruno Moura. Para levantar na área. Olha o toque de cabeça. Edgar Júnior. E estava tudo valendo. Tudo valendo. E o Edgar Júnior cabeceou e tirou a bola de quem entrava no segundo pau. Não sei se era o Elber. Acho que o Elber conseguiria chegar nela. E ele acabou tocando na bola. Era o Elber. O Elton tocou e o Elber estava chegando na segunda trave. Exatamente. O Elton tocou e tirou a bola do Elber que chegaria. Aparece bem. Se movimenta bem essa linha de três meias do Bahia. O Zé, como eu disse, procurando o Regis a todo momento. E o Elber dando o que a gente chama de abrir o campo. O Elber bem colado lá na linha lateral. Para alargar o campo para o time do Bahia. O Bahia joga bem. O Bahia faz um bom primeiro tempo. Ainda não achou o gol. Ainda não teve nenhuma grande oportunidade. Mas a movimentação na frente já é bem melhor do que foi, por exemplo, no primeiro jogo. O desfalque do Nino está pesando muito, Vitor Sérgio? Está. Está pesando muito. Porque o Elber bem no jogo. O Elber ganhando as disputas no um contra um. Tendo o Nino. Tendo o apoio qualificado do Nino pela direita. Daria uma outra dimensão a esse lado. O Flávio está até bem no jogo. Mas não tem o apoio que tem o Nino para aí. Olha o Alisson brigando ali no alto. Brigou duas vezes. Melhor para o Bahia. Vai sobrar no meio com o Diego Silva. Tentou essa bola pelo alto. Proteção bem feita ali pelo Flávio. Temos 31 minutos. Com esse empate o Sampaio Corrê é campeão. O torcedor nem pisca, né? Nem pisca. Flávio, chutão. Bola vai descer. O Regis briga de cabeça. Ele ia ganhando. Vem embaixo. O Zé Rafael protegeu. Bonito. Giro bonito do Zé. Ele vai embora. Pode abrir do outro lado. É ótima chegada. Vamos ver o Gregor. Ele está dentro da área. Pé direito. Canais Esporte Interativo movidos por sonhos. Noite de decisão aqui na Fonte Nova. Torcedora com as mãos entrelaçadas. Quase que num gesto ali de reza, de oração, de prece. A fé nessas horas é importante, seja ela qual for. E o povo baiano é um povo de fé, né? Sempre foi. Ó o corte aqui no Maracás. Tem domínio. Diego Silva rola de primeira. Vem dividir na raça. Ganhou mais o Gregor. Ele botou na frente. Zé Rafael dominou com dificuldade. O Joécio afastou e a bola resvalou no Zé Rafael. Por isso que esse lateral aqui é pro Sampaio Corrêa. O Bahia campeão em 2000, 2001. E pode de novo fazer a dobradinha, né? O segundo bicampeonato de Copa do Nordeste da sua história. Pode pintar hoje. 2017 e 2018. Jorge. Oi, Pugé. Sabia que desde 2001 o Bahia, ele vem mantendo um jejum aí. Que ele não conquista dois títulos na mesma temporada. Em 2001, inclusive, foi o último ano que ele conseguiu conquistar uma Copa do Nordeste e um estadual. De lá pra cá, se passou todo esse tempo, se conseguir hoje, acaba com esse jejum. E vem falta aqui pro Sampaio. Vai mandando todo mundo lá pra área, ó. O Maracaz acabou de chegar. O Joécio também tá lá na entrada da área com os braços levantados. Onde é a cobrança do Sobral. Mandou na direção do Joécio. Defesa cortando. E aí, João Paulo! Que isso! Que furada, hein? Furada clássica. O jeito que vai recuar pro Andrei. Bola longa do Andrei. Longa. Corte de cabeça do Flávio. Bem dividida. Brigando por ela o Alisson. Bandeira tá dando bola pro Sampaio. Joécio. Oi, Catrib. Agora a pouca bola da Copa do Nordeste, que é personalizada, original da competição. Ela veio aqui pras arquibancadas. E o torcedor do Bahia só devolveu quando tirou uma selfie com a bola. Ah, todo mundo quer tirar uma selfie com a asa branca, né? Ninguém vai perder essa chance. Tem falta aqui pro Sampaio. Devolução do Diego Silva. Sampaio não tem pressa. Fernando Sobral. Ele tentou empurrar lá na frente, mas aí o Flávio pegou. Recuou pro Anderson. Olha a pressão do William! É, o Anderson não tinha muito tempo pra se definir, não. Teve que jogar pra lateral. Correto, a gente tem que lembrar que o Anderson... 55% de posse de bola a gente viu ali. Tem que lembrar que o Anderson, no primeiro jogo, deu um drible desconcertante pra dentro ali, né? Não tentou de novo. Porque, a partir do momento que ele já fez no jogo de ida, a chance do pessoal tá ligado nisso pro jogo de volta é muito grande. Então, ele corretamente foi conservador e mandou a bola pra lateral. É melhor não pagar pra ver, né? É melhor evitar esse tipo de emoção. Hoje não é jogo pra isso. O Alisson tá voltando aí, o lateral esquerdo do Sampaio. A cobrança de lateral é do Flávio. Daqui a pouco no intervalo, vamos falar de Copa do Mundo, os gols do sábado. Você vai ver como foi a classificação da Inglaterra. Tem informações da seleção brasileira de volta pra casa. E pra quem não viu, a festa histórica. As imagens que vão rodar o mundo da torcida do Bahia hoje, antes do jogo, na ladeira. Recebendo o time, na chegada do ônibus. A gente vai recuperar esse momento pra mostrar no intervalo. O árbitro deu a falta. A gente tá vendo de novo. O Zé Rafael ia dominando. E aí vem de frente o Diego Silva e dá a trombada. O Diego Silva abre os braços, diz que o lance foi normal. O árbitro deu a falta. Você tem um pouquinho da visão aí do Andrei. Vai arrumando a barreira dele ali. O Regis tá posicionado. Será que é na bolinha parada o caminho pro Bahia? Veja aí, o Joécio tá ligado. O Maracás também são os dois zagueiros. Sampaio é muito forte na bola aérea. Ofensiva e defensiva também. São dois na barreira. A barreira tá andando bem, hein? Continua. Regis levantou. A bolinha soprando pro Lucas Fonseca. Voltou aqui fora da área. Ajeitada de cabeça. É pro Léo. Andrei não deu rebote. Jorge. Chega. E tem um pássaro aí na grande área do Andrei, ó. Não sei se é um quero-quero. Tá tranquilo. A bola foi pra área, ele continuou lá e ainda tá no momento. Nem ele quer perder a decisão. Cuidado pra não tomar uma bolada aí, meu filho. E o Léo fez falta aqui. A gente tá vendo de novo o Andrei encaixando. O pássaro tava ali pertinho. A presença do Elber lá aberto no lado direito dá essa condição do Bahia atacar por ali. E ainda prende. Ele deu falta do Zé. Falta antes, hein? No início da jogada. E ainda prende o Alisson, lateral. É o pombo, VSS. É o pombo? É o pombo. É. Isso. Tá lá com uma boa. Pega uma bolada firme dessa aí. Acho que vai voar a pena pra tudo que ela anda. Se ele levar um pombo sem asa, né, VSS? É. Me complica pra ele, né? Boa, Jardim. Boa. A presença do Elber lá tá matando também o apoio do Alisson, né? O Alisson jogou muito bem no primeiro jogo. Ó, o levantamento. Tirou Joécio. Voltou na cabeça do Gregor. E tá valendo o condição legal. Pintuzze! Salva, Andrei! Remote. Elber caiu. O Bandeira sinalizou falta, hein? E o árbitro deu. O árbitro foi no aceno do Bandeira. O árbitro fez o sinal de que não foi nada. Vamos rever a bola. O Zé perdoou o lance, hein? O Zé perdoou a bola. A bola subiu muito na matada dele. E aí depois, ó, assim, a falta do corpo. O árbitro primeiro entendeu que não tinha sido nada. E depois o Bandeira acenou e ele voltou atrás e marcou. Frente a frente com um goleiro como o Andrei, na fase que o Andrei tá vivendo, você não pode titubear, né? Não pode, mas a matada do Zé fez a bola subir muito. No que a bola subiu muito, ele perdeu a chance de bater. Subiu o amarelo pro Sobral, hein? Subiu o amarelo pro Fernando Sobral. Então, com isso, já são três amarelos pro Sampaio e um pro Bahia. Três jogadores amarelados com 38, quase 39 do primeiro tempo, não é uma situação muito confortável pro Sampaio, não. Agora, sinceramente, eu não entendi esse amarelo pro Sobral, né? Se o árbitro achou inicialmente que nem falta foi, o árbitro marcou no aceno do Bandeira, eu não entendi por que ele deu falta. A não ser que o Sobral tenha falado alguma coisa por reclamação, mas pela falta em si, não imaginei, não. Vamos ver a cobrança. Olha a microcâmera do gol do Andrei, o desespero, o Joeste tava batendo boca ali dentro da área. Cobrança do Regis, o Regis fica na bronca ali, porque é muita demora pra autorizar, né? É muito papo. Agora sim, lá vem Regis, direto, era pro Edgar Júnior na segunda trave e teve corte. O Edgar Júnior tava esperando essa bola escandeio. O escanteio. Dá uma olhada aí, ó, como foi providencial o cabeceio do Diego Silva pra cortar. É esse escanteio aqui embaixo. Mais uma vez, Regis na cobrança, polinha parada. O caminho pode ser esse pro Bahia, que precisa de dois gols no tempo normal. Quase 40 minutos. Tá um empurro, empurra danado lá na primeira trave, hein? Regis levantou, tem desvio. Vai voltar aqui fora pro Léo, deu uma ajeitadinha. A condição do Regis é legal. Ele vem pro pé direito, não deu pra cruzar. O Léo passou, o Regis não conseguiu enfiar de volta pra ele. Mandou pra área, defesa tira. E aí, daqui, o Gregory recuou, a galera não gostou. Anderson, 40 minutos. Olha a bola longa do Anderson, longa, longa. Tirou de cabeça a Alisson, vai voltar. Alisson mete a cabeça de novo. Tenta o domínio, olha a roubada. A pressão deu certo, bola na área, vai sobrar. É pro Zé! Andrei! Mas o Álvaro já tinha dado a falta, hein? Perigosíssima em cima do Thiago na entrada da área. Perigosíssima. E se essa bola do Zé entra, VSR? Olha a confusão, porque ele já tinha dado a falta. Se a bola do Zé entra, ele... Ah, não valeria o gol. Não valeria o gol. Ele deu falta do Alisson por baixo. Apitou antecipadamente. Ah lá, ele apita antes do chute. Ele já estava até meio que de costas pro lance. A confusão que isso ia dar, hein? É que o... O Álvaro tem que agradecer o Andrei ter defendido a bola. Porque senão ele ia complicar a arbitragem dele. Bahia tem 12 faltas. O Sampaio tem 13. Essa é muito perigosa. O Zé e o Regi estão conversando bastante, hein? 41 minutos. Fonte Nova praticamente em silêncio agora. O Andrei está colocando dois ali na barreira. Três, né? O Andrei está ali também. Toda a preocupação aí do Andrei é o lance de maior expectativa desse primeiro tempo. Um lance que pode mudar de vez o rumo nessa final. Tem Zé Rafael e tem Regis. Tem cobrança autorizada. Quem vem? É o Regis. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Vai por cima a bola do Regis. Vitor Sérgio Rodrigues está na hora da gente colocar na tela a primeira pergunta passaporte de hoje vinda direto do nosso Facebook. Para você, Vitor Sérgio, é a pergunta do Léo Oliveira. O Bahia ainda precisa de um meia de criação? Ou o Regis e o Zé Rafael, justamente os dois que estavam na falta aí, estão na média? Então, os dois fazem bem esse papel, né? Respondendo ao Léo Oliveira. Você ainda tem o Vinícius com essa capacidade de articular o time, embora com uma característica um pouco diferente, né? Mais um jogador mais de evoluir com a bola, bate de longe. Mas você tem três jogadores para essa função. Eu não sei se o Bahia precisa investir nessa posição, não. Acho que tanto o Zé quanto o Regis, os dois, têm essa capacidade criativa. O Bruno Moura agora jogou uma bola para dentro e tomou uma bronca do árbitro ali. É, bronca pesada. E a galera mandando as perguntas. Hashtag seu passport para o Nordestão. Jorge Igor. Oi. Ainda para o setor de meio em campo, nesse setor de criatividade, o Bahia conta com o Marco Antônio, garoto que veio da base, estava num processo de recuperação, mas hoje está prontinho e à disposição do técnico Enderson Moreira. Doido para voltar a jogar. Era titular dessa equipe até se machucar. Olha o lateral cobrado pelo Léo, Edgar Júnior caiu. O árbitro manda seguir, não viu falta não. O Willian ajeitou para trás. É para o João Paulo. E que lançamento, impedimento. Impedimento do Danielzinho. E fique ligado porque a Copa do Mundo está terminando, né? E no segundo semestre que já começou, vem aí a Nations League. Rapaz, não sei se o Danielzinho estava impedido não, hein? A Nations League vem aí. Uma nova competição da UEFA com as grandes seleções da Europa se enfrentando, disputando o título do continente. Você vai ver Cristiano Ronaldo, Griezmann, Hazard, Harry Kane. A Nations League começa em setembro. Mais uma novidade do esporte interativo. Olha o Zé, brigando muito o Zé Rafael. Só que ele voltou errado, tem dividida. Raça do Gregory. Condição não é boa, não. Segundo Bandeira, não é. Bandeira levantou. Impedimento ali do Zé Rafael. O Bahia está um pouco nervoso, né? Nessa construção já dentro da intermediária do time adversário. Está nervoso, a bola está meio que queimando, precipitando o passe. É aquilo que a gente está falando. O time não pode entrar na pilha da torcida. Em dois momentos, a gente viu que a torcida está pilhada. Por exemplo, quando agora recuou a bola para o Anderson lá atrás, era o certo a se fazer. Todo mundo marcado. Se dá essa bola com o time do Sampaio para o time contra-ataque, é melhor voltar lá no goleiro. O torcedor reclamou. Em um outro momento, ali na meia-direita, de defesa do time do Bahia, o Flávio ia dar o passe. Ia dar o passe para trás. O torcedor reclamou antes, ele segurou. Danielzinho, cruzamento. Tirou o Lucas, voltou, insistiu. Ficou no chão ali o Diego Silva. É contra-ataque, o lançamento é para o Edgar Júnior. Ficou muito difícil para ele, né? Uma bola no alto, ele tinha que escorar, botar no chão, dominar e o zagueiro vindo atrás. Sobral fica caído. Três minutos. Vamos até 48, 45 agora. Mais uma bola para o Edgar Júnior. Falta. Essa foi o William Oliveira. Essa ansiedade do torcedor, o torcedor quer ver o time fazer um gol para, pelo menos, zerar a coisa. Não pode contaminar negativamente o time, né? Não pode atrapalhar o time dentro do campo. É o B. Mais uma falta. Vamos até 48 no primeiro tempo. Olha, no intervalo. Para quem não viu, para quem quer ver de novo, as imagens extraordinárias da chegada do ônibus do Bahia, da festa inesquecível do torcedor do Bahia mais cedo aqui na Fonte Nova. Segura que no intervalo a gente vai mostrar, hein? No intervalo, vamos falar de seleção brasileira. Seleção hoje se despedindo da Rússia. O Edu Gaspar falou sobre Neymar, sobre a pressão em cima do Neymar. No intervalo a gente mostra. Cobrança do Regis. O Thiago subiu a bolinha. Sobranto para o Elton. Ele estava encatilhado para o chute. Alisson. Saiu, hein? Saiu a bola. O Elton estava pronto para fazer o gol. A queima a roupa. De frente para o gol. O Alisson dá uma proncadinha na defesa. Regis tentou o giro. João Paulo tirou dele. Alisson pelo alto. É novo lateral para o Bahia. 46 minutos. O Zé está na área. O Thiago também está lá dentro. O torcedor está otimista com a faixa na mão. Mas está nervoso. Bola pingou o desvio para o meio. Olha o Zé. De cabeça, Zé Rafael. Acabou recebendo um passe do jogador do Sampaio. Tentou cortar e deu na cabeça do Zé Rafael. Você vai ver de novo. Quem deu esse presentaz foi o Maracás. E o Zé se antecipou. O Bruno Moura papou mosca nessa aí. O Zé veio de trás e conseguiu chegar na frente dele. No intervalo tem seleção brasileira. Tem Edu Gaspar falando sobre Neymar. Uma declaração que está repercutindo demais, hein? O que o Edu Gaspar está levando de pancada pelo que ele falou. Você não viu não? Você vai ver no intervalo. Espera aí. Vai ver a festa indescritível do torcedor do Bahia mais cedo na chegada do time. Que rebou complicado para o Anderson. Anderson ajeita. Consegue mandar para frente. Só tem o Edgar Júnior lá. O Edgar Júnior não é grandalhão, né? Para brigar com o Maracás no alto é difícil. O Zé no meio para o Regis. A abertura é boa. Elber está na área. Cruzou o rasteiro. Passou por todo mundo. O Zé Rafael acredita no lance. Insiste na jogada. Recupera. Ajeita para trás. O cruzamento é do Léo. Bola vai pingar. Regis briga. Defesa afastou. Tem rebote. Gregory explodiu no meio do caminho. Último toque do João Paulo. Novo lateral para o Bahia. 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Torcedor de pé na Fontenova. Só que está caído o jogador lá dentro, hein? William Oliveira. Está caído o jogador do Sampaio. O juiz vai mandar esperar. Foi lá ver a situação do William Oliveira. Torcedor fica indignado. Entendendo que o William está ganhando tempo apenas, né? Que o Sampaio está só picotando o jogo. É o que o torcedor pensa. O torcedor do Bahia. Mais um. Torcedor do Sampaio a essa altura. Olha para o relógio. A essa altura vai vendo. Ufa! Primeiro tempo está acabando. Primeira parte está indo embora. Torcedora se apega ali no cordãozinho. Lateral cobrado. O jogo vai até 49. Ele deu mais um. Vai tentar cortar. Consegue cortar o Sobral. A bola pingou ali em cima da linha. Impressionante. Não saiu. E o Sampaio vai descer do contra-ataque. Vamos ver o que vai fazer o William. Que segurada boa. João Paulo. O quique da bola deu uma enganada nele. E é lateral para o Bahia. Tem mais 30 segundinhos agora. E deu falta. Ele deu falta. O Flávio cobrou. Último ataque do primeiro tempo. Bahia tem que fazer dois gols no tempo normal para ser campeão. Se devolver um a zero, leva para os pênaltis. Zé Rafael. O Léo passou igual uma flecha aqui. Passou. Recebeu. Fez o cruzamento. Tirou de cabeça Maracás. Tem rebote aqui. Helber. Flávio. Rolou. Passou pelo Regis. Deixou passar ali do ponto. 49. É fim de primeiro tempo da Fontenova. Torcedor aplaudindo. Torcedor do Bahia aplaude o time batalhando. Mas não conseguiu por enquanto o gol. Que coisa maravilhosa a Fontenova lotada. Final de Copa do Novestre é um negócio bom demais. Fim de primeiro tempo. Zero Bahia. Zero Sampaio Correia. Autoriza o árbitro. Saída do Bahia. Segundo tempo rolando aqui na Fontenova. Bujeca, Trivia. Alguma mudança ou não? No Bahia não. Mesmo time do primeiro tempo. Nenhuma também. Na Bolívia querida o Sampaio Correia. Jorge. Beleza. Voltam os mesmos 22 do primeiro tempo. O título está em jogo. Recapitulando. Zero a zero da Sampaio. Primeiro jogo lá em São Luís. Um a zero para o Sampaio Correia. Na grande final da Copa do Novestre 2018. Final de Copa do Novestre é bom demais. É um barato. Fogo de nova lotada. Essa bola desviando ali. O Diego Silva escorou de cabeça. Olha que batida do Willian, hein? Tentando surpreender. Olha essa bola aqui no alto. Tirou de cabeça o Fernando Sobral. Segundo tempo começando. Bahia precisa de dois gols. Ou um a zero e levar para os pênaltis. É um caminho mais culto. Também muito difícil, né? Porque tem que ganhar de um a zero. E ainda tem que encarar o Andrei. Nas penalidades. Foi desarmado ali o Elber. Olha a bola aberta lá do outro lado. Ficou caído. O Bruno Moura está no chão. O árbitro manda seguir. O Regis vai se mandar. Ele vai botar correria. Lá vai o Regis. O Willian Oliveira. Os dois disputaram no copo. E o volante do Sampaio levou a melhor. Olha esse levantamento. Bola longa. O Willian vai correr. Olha o Anderson teve que sair da área. Veio aqui. Deu um toquinho de cabeça. O torcedor aplaudiu. Tem pressão em cima do Lucas Fonseca. O estádio inteiro avisou que tinha ladrão. O Joécio estava lá. O Maracás também. O Bruno Moura mandou para a lateral. São dois minutos do segundo tempo. O torcedor a todo instante tem que devolver a bola ainda. Pessoal está com asa branca na mão. Vai querer tirar uma selfie lá. Olha lá. Rolando a selfie com a asa branca. Mas depois tem que devolver. Não pode sair do estádio com a bola não. João Paulo afastou. Dá vontade de levar para casa. Mas não pode desfalcar o estoque de bolas aqui do Bahia. Bola na frente. É o Berkruz. Berkruz. O corte de cabeça foi do Maracás. Sampaio vai ter que apostar no contra-ataque. Vai ter que ser cirúrgico. Se o Sampaio mete um aqui. Complica muito para o Bahia que tem que fazer três. E vai embora. Que carrinho do João Paulo. Na bola. Perfeito o João Paulo. Depois ele erra o passe. Estou elogiando. Ele vai lá e erra depois. A bola está aqui com o Flávio. Erro do Flávio. Olha. Eu vi. E você viu também aí no cantinho de baixo do vídeo. A reação do Enderson. Quando o Flávio errou o passe. O Enderson Moreira foi a loucura. Bruno Moura lá em cima para o Sampaio. Ele abre. A bola vai chegar. Ajeitando o corpo do Danielzinho. Lá vem. Cruzamento. Anderson. Pega firme o goleiro do Bahia. Você torcedor boliviano. O título está se aproximando. Basta segurar esse 0x0. Basta segurar essa pressão. Imagina a expectativa do povão. Tricolou em São Luís. O Sampaio está fazendo história da Fontenova. Essa bola saiu ou não? Saiu. Saiu. Jorge. Segundo bandeira saiu. Oi, Catrime. O clima é muito agitado aqui nos bastidores. Nos bancos de reservas. A toda hora o Roberto Fonseca vai de um lado para o outro. O Enderson também. E a figura folclórica do Joel. O Sá, massagista do Sampaio Corrêa, que já é bem agitado naturalmente. Está correndo para tudo quanto é lado. Já levou bronca do quarto, do quinto hábito. Clima de agitação aqui do lado de fora do gramado da Fontenova. Jorge, e por falar em agito, os jogadores de reservas, tanto de Sampaio quanto de Bahia, já no trabalho de aquecimento. O Joel, ele já levantou do banco para correr, para fazer atendimento, quando nem pediram. O cara caiu, já levantou, ele mesmo assim já saiu para correr, para fazer atendimento. É uma figuraça. Daqui a pouco a gente mostra ele aí. Olha o Bahia. Brigou muito pela bola o Elber. Rebote aqui atrás do Flávio. Ele manda pelo meio. Gregori ajeitando para o Lucas Fonseca. Ele abre para o Léo. É a grande decisão da Copa do Norveste. O campeão sai hoje. A taça fica na Bahia. Ou vai para o Maranhão. Flávio cogue. Só que a bola vai mais longa. Eu tenho uma dica. Olha o Joel aí. 30, mais de 30 anos de Sampaio Corrêa. O ícone do Sampaio. 60 anos de idade. Ele é animador de torcida, além de massagista, né? Inflama a galera do Sampaio sempre. 60 anos? É. Amigo, os piques que ele deu ali pela linha de fundo, meu amigo. Se eu chegar com 60, com metade do fôlego do Joel, eu vou estar bem. Tá fininho, tá cheio de gás o grande Joel. Figuraça. Lucas Fonseca. Bahia saindo para o jogo aqui atrás. A bola para o Zé Rafael. Domina, avança, rola na frente. Regis escorou. Só que ficou muito atrás, né? Errou, Regis. Trompada feia ali no Sobral, hein? É, trompada foi feia. O árbitro deu a falta. Eu tenho uma dica para você, torcedor do Bahia, e para você, torcedor do Sampaio. Primeiro, para o dono da casa. Você, torcedor do Bahia, pode ganhar uma camisa oficial de jogo do esquadrão. Você pode ser sócio esquadrão e receber vantagens impressionantes. Associou, brocou. É assim, sócioesquadrão.com.br. É dica para você, torcedor do Bahia. E você, torcedor boliviano, você, torcedor do Tubarão, também pode ser sócio do Sampaio Correia. São planos a partir de 15 reais. Acesso garantido aos jogos, rede de descontos, experiências únicas. É só você fazer a sua adesão agora, você, torcedor do Sampaio, em sociouniversotricolor.com.br. Ou então, na loja do sócio, você está falando do Joel? Acabamos de ver o pique dele, Vitor Sérgio. Invejável a disposição do homem. É, impressionante, né? Um pique danado. E o Sobral está saindo na marca. Enquanto isso, o Enderson Moreira está reclamando demais. Ele está entendendo que é cera isso aí. Olha lá, está revoltado o técnico do Bahia. O Sampaio com um a menos nesse momento. Quando eu falo que o Sampaio não está conseguindo prender essa bola na frente, fica bate e volta. Bola... Assim você não dá a chance para o teu sistema defensivo respirar. Essa bola tem que o Willian prender um pouco. Tem que o Danielzinho puxar uma jogada individual, tentar uma jogada para prender essa bola na frente. Se não ficar bate e volta, um time com o poder ofensivo que o Bahia tem, uma hora vai furar. Olha o Léo. Léo avançou, linha de fundo. Lá vem ele, cruzou, rasteiro. Olha o corte parcial, vai dar rebote. Opa! Zé Rafael caiu na área, torcedor pediu pênalti. É lance para a gente ver de novo, hein? E o Sampaio vem no contra-ataque. O Sobral ainda não voltou. Se enrolou um pouquinho com a bola do Alisson. Conseguiu pegar de volta, não deixou sair. Alisson vem para cima. Está sozinho. O João Paulo chegou agora. O Alisson tentou passar por dois. Quase que ele passa pelo Flávio. Não consegue. Tiago na cobertura. Flávio do chutão, tira o sufoco. O Sobral ainda está aqui fora. De volta agora. Agora, né? Agora voltou. E você está vendo de novo. Vem, segue o lance. Zé Rafael e o carrinho do Diego Silva. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Cara, eu acho que o Zé Rafael deu uma forçada. Eu acho que o contato há, mas o contato não o derruba. Ele percebe que o jogador vai encostar nele e dá uma emborcada. Eu não marcaria do mesmo jeito que o árbitro não marcou. Tiago fez lá o lançamento. Rascou de cabeça o Elber. Está valendo. O Regis entrou na área. Olha o Maracás. Ótima recuperação. Chegou primeiro. Pressão aqui do Flávio. João Paulo tira de qualquer jeito. Vica aqui atrás. O William disputou com o Tiago. O último toque foi do capitão do Bahia. E o Enderson está inquieto, né? De um lado para o outro. Já olhou no relógio três vezes aqui. É, o reloginho dele está marcando a mesma coisa que o nosso aqui, né? Nove minutos. Quase nove. Cobrança do Adson. Sampaio faturando o título com esse empate. Foi assim nos outros dois confrontos desse mata-mata. Foi assim contra o Vitória. Enfiou três no Castelão e segurou no Bagadão. Foi assim contra o ABC. Ganhou por um a zero e segurou uma pressão monstruosa do Frasqueirão. Não tem medo de casa cheia. Não tem medo de gente grande esse Sampaio. O Tiago. Fez a abertura. Domínio complicado ali do Flávio. Carrinho. Ih, rapaz. E o Sobral mandando o Flávio levantar, hein? E o Flávio... Para o Bahia, né? Para o bem do Bahia, o Flávio tem que levantar lá. Se não é nada grave mesmo, tem que levantar, né? Eita! Olha onde vai a perna do William Oliveira. Não, o hábito deu dois lances. O torcedor está indignado. Está com o braço erguido. Porque dois lances é um jogo perigoso, é só se não pegar. A impressão da gente aqui da cabine é que pegou. O replay pode me desmentir. Pegou, gente? Pegou. Como é que isso é dois lances? Pelo amor de Deus. Lógico que pegou, só... É, entrada trabalhouada do William Oliveira. Falta para o Sampaio, para aumentar a apreensão desse torcedor do Bahia. Olha o André ali, atento. O Bahia tem a chance da bola parada. O André arrumando a barreira dele. É falta a favor do Bahia. Dez minutos e meio do segundo tempo. Sempre os dois, né? Regis e Zé Rafael. Três na barreira. Autorizado. Regis passou pela bola. É o Zé. Levantou. O desvio de cabeça do Maracastro. Tem rebote e a bola para trás. É o Gregory. Não deu para o chute. Zé Rafael. De pé esquerdo direto para fora. Está pedindo desvio o pessoal do Bahia, hein? Quanto deu. O Regis, o Bandeira deu tiro de meta. O árbitro deu escanteio. Exatamente. O Bandeira jogou, mandou botar no tiro de meta. E o árbitro falou, pode dar que foi escanteio e acertou. Desviou. E acertou. Você viu na repetição. Casquinha. Pegou. Ravei Regis. Continua todo mundo na área. Continua o drama na fonte nova. Regis. Pé esquerdo. Olha a bola desviada. Vai sobrar. É o Léo. Subiu muito e é tiro de meta. Amanhã tem jogaço no esporte interativo. Série C. Expectativa de ótimo público no Arruda. Santa Cruz e Remo. Os dois vêm de vitória. O Santa voltou ao G4 na rodada passada. O Remo pode sair da zona de rebaixamento. Amanhã, 5 da tarde, para todo o Brasil. No esporte interativo. Olha a galera boliviana aí. Por enquanto, a festa é deles, hein? Olha o William Oliveira brigando. Tentou o Zé na raça. Elton. Ele abre para o Léo. Bahia vai ter mais uma oportunidade. Bola no alto. Corte de cabeça do Joêncio. Tentou o domínio ali o William. João Paulo de cabeça. Léo vem para fazer o corte. Zé Rafael vai levando. William Oliveira. Tem mais uma falta. William Oliveira tem que abrir o olho, né? Ele ainda não tomou o cartão amarelo. Ele fez mais uma. Os jogadores foram todos para cima. Os jogadores do Bahia foram para cima do árbitro. Estão lá até agora, ó. Protestando. O Ederson não se conforma. O que o quarto árbitro está ouvindo de reclamação aqui fora é uma grandeza. E, Puget, tem muito jogador do Bahia pedindo para a torcida vir junto com o time, né? Porque sabe que essa é a força do Bahia. Deixa eu trazer para você os números rapidinho do Bahia na Ponte Nova. Em 21 jogos aqui, foram 45 gols marcados. Ou seja, dá uma média de 2,1 por partida, porque o Bahia precisa essa noite aqui. Olha a cobrança do Regis. O desvio para trás. Que perigo esse desvio do Maracaz, hein? É escanteio. O torcedor ficou com um grito preso, entalado. São 13 minutos. A cada olhada do relógio... Olha o pote do Maracaz de novo. A cada olhadinha do relógio vai aumentando a agonia dos dois lados, né? É o torcedor do Bahia que está vendo o tempo passar rápido. O torcedor para o Sampaio que quer que o jogo acabe logo. Se terminar assim, o Sampaio é campeão. O Regis vai esperar, porque o juiz está vendo lá na área bronca. O Bahia faz o papel dele, né? Imprensa, vai para cima. Eu não sei nem se com esse cenário de jogo, de repente, o Anderson poderia já se desfazer de um dos dois volantes. Talvez o Gregory, por já ter cartão. E botar o Alione para trabalhar um pouco melhor essa bola. Vamos ver o Regis, fechadinho. O Andrei, que subida bonita do goleiro do Sampaio. Grande Copa do Nordeste vai fazer do Andrei. E olha a bola longa do Andrei, hein? Essa reposição com as mãos, ele botou para a corrida do Danielzinho. O Léo tenta a proteção, consegue. O Sampaio não ataca, o Sampaio não prende essa bola no ataque. O Sampaio não está, parece não está preocupado ou projetado para contra-atacar. Poderia abrir mão de um dos volantes. Olha o Edgar Júnior, se atrapalhou um pouquinho, conseguiu o passe. A bola é boa, é o Tomanga para o meio, Maracás. Não tinha ninguém lá do Bahia para aproveitar. Diego Silva. Olha o Danielzinho, pega na marcação, é lateral para o Sampaio. Jorge, dois dos principais jogadores do Sampaio Corrêa atuam em casa. Pelo menos no estado natal. O Willian nasceu em Bonito e o Maracás nasceu na cidade de Tiro Sul. Inclusive o Maracás jogou na base dos dois principais clubes daqui. Tanto no Vitória como no Bahia. Verdade. Encontro aí do Maracás. Olha dividido, o Diego Silva dividiu, perdeu a bola, o Regis ganhou dele. Lá vem Bahia, Elton faz o passe, Zé Rafael tenta proteger, Fernando Sobral conseguiu o corte. Tem carrinho do Elton, está tudo isso aí valendo, hein? Valeu tudo. Zé Rafael, contra dois ficou difícil. A bola sobrou. Elber foi limpando, pode pintar o chute. Desequilibrado, ele está na área. Ele volta, é para o Flávio. Ajeitou, o Gregori devolve. Defesa do Sampaio se protege de novo. Vamos ver essa abertura aqui para o domínio do Elber. Leva para dentro, já chegaram dois na marcação. Aí o Flávio se precipitou, hein? E olha o contra-ataque que o Sampaio pode pintar agora. Lá vem Diego Silva, lança lá do outro lado, ótima bola, hein? Ótima bola para o Danielzinho. O Gregori acompanha. O Danielzinho vai para cima dele. Volta para o Fernando Sobral. Bruno Moura já abriu lá na direita. Sobral, disparou. Canais, esporte interativo, movidos por sonhos. Vem novidade aí, Jorge Igor. O técnico Enderson Moreira já chamou o Vinícius para conversar. Daqui a pouco, a novidade é na equipe do Bahia. E eu informo quem sai. É, poderia ser o Alione, poderia ser o Vinícius também. Mas faz sentido tirar um dos dois volantes. Leo. Recebeu o Zé Rafael, trouxe para dentro. Vai para o chute. Sobe muito essa batida do Zé Rafael. Essa finalização do Fernando Sobral, 15 do segundo tempo, a primeira finalização do Sampaio na etapa final. Ó, Nations League vem aí, hein? Nations League vem aí, depois que acabar a Copa do Mundo, vai ficar aquele vazio, né? Mas vem a Nations League. Uma nova competição da UEFA, com as melhores seleções da Europa disputando o título do continente. Cristiano Ronaldo, Griezmann, Hazard, Harry Kane. Esse clima de Copa do Mundo que está acabando, ele vai ficar o ano inteiro na sua tela com a Nations League. A partir de setembro, no Esporte Interativo. São 55 seleções ranqueadas, separadas em quatro divisões diferentes. Cada passo pode ser fundamental para ganhar o título, para garantir uma vaga na Euro 2020. Vai ser uma grande competição, você só vai ver aqui. É exclusiva do Esporte Interativo. Vinícius já em campo, entrou no lugar do Flávio, que deixou o gramado com a cinco. Pelo que parece, o Grégory é quem vai fazer a lateral. Vamos ver o posicionamento. É isso mesmo. E o Flávio deixou o gramado vaiado também, né? Mas depois o pessoal começou a aplaudir. É isso mesmo. O Grégory já ocupando aqui o posicionamento de lateral direito. Na prática, ele fez isso, né? Ele tirou um lateral, que era o Flávio. E aí botou um meia, mas tirou um volante da faixa central e trouxe para a lateral. Então, na prática, ele tirou um volante e botou mais um meia. E aí, nesse time do Bahia, faz sentido diante da pouquíssima participação ofensiva que o Sampaio tem na partida, desde o primeiro tempo e especialmente no segundo. Jorge, o Andrei recebe atendimento médico aqui do Dr. Rodrigo Veras, na Itaipava Arena Fontenova. O Andrei que costuma utilizar esse número 42, sempre jogou com 42 no Sampaio, porque é uma homenagem ao pai dele, o seu Ventura, que faleceu justamente com 42 anos de idade. É, e continua sendo atendido, está tomando uma aguinha agora ali o goleiro do Sampaio. Canais Esporte Interativo, movidos por sonhos. Andrei já está de pé e não para de pular o torcedor boliviano. Está sentindo esse título se aproximar. Esse título que seria histórico, de verdade, para o futebol maranhense. E do outro lado, a aflição, a preocupação. A preocupação com o tempo que é implacável. Com o relógio que não para de passar. Com essa bola que não entra para o Bahia, para o Sampaio, está ótimo assim. William, final de Copa do Nordeste, bom demais, bom demais. Olha o domínio do Edgar Júnior. Ele tentou abrir para o Léo. Bola ficou curta, o árbitro manda seguir. Vindo de trás, Gregory. Vinícius tomou a falta e tem cartão amarelo para o Diego Silva. Cartão para o Diego Silva. É o quarto jogador do Sampaio amarelado. Veja aí como ele vem e derruba o Vinícius. Ele mesmo já faz aquela cara ali reconhecendo, né? Reconhecendo o que foi para cartão. Faz um bom jogo o Diego Silva, ajudando ali nessa marcação pelo lado direito. Bom jogo. A pequenininha ali ruindo as unhas. Tem muito jogo ainda na Fontenova. Tem mais 25 minutos sem contar os acréscimos. Tem cobrança de falta. Olha o Zé Rafael. Levantou para o Thiago. É jogada ensaiada, mandou para o meio. Apareceu para cortar o William Oliveira. Vai mexer o Sampaio. Chega lá. Roberto Fonseca conversa com o volante Silva e também com o Rodrigo Fumaça. Daqui a pouco eu digo quem sai. Os dois inclusive entraram quarta-feira no segundo tempo lá em São Luís. Lateral já cobrado. Vamos ver o Elbe. Será que ele ganha o escanteio? Consegue. Escanteio. 20 minutos. Escanteio para o Bahia. Vai o time inteiro para a área. Torcedor se pudesse ir junto. Mas ele vai no pensamento. Ele vai na energia. Com essa curtinha do Regis. Elbe. Jogadinha ensaiada. Regis. Levantamento. Segunda trave. Olha o toque. O destino de cabeça vai para fora. O Edgar Júnior estava lá. Ele é pequenininho. A bola saiu. É tiro de neto. Foi fechadíssimo esse cruzamento. O Regis. Você está vendo de novo. Acho que ele tira do Zé. Talvez o Zé estivesse chegando melhor para o cabeceiro. Está faltando no Bahia. Alguém. Ele está o famoso deixa. Ou eu. Minha. Porque isso acontece. Já é a segunda vez no jogo que alguém que está vindo por dentro tira a chance de quem está vindo por fora. Tem jogador caído de novo. De novo no meio campo. Oi, Catrinha. É o Danielzinho. Ele descobriu que ia sair. Ou na verdade pediu a substituição. Não dá para saber. E aí caiu no gramado aqui da Itaipavarena. Vai entrar 17 o Rodrigo Fumaça, atacante. Quer pegar uma carona no carrinho. O parceiro social da Copa do Nordeste neste ano é a iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas ou DNDI. A DNDI é uma organização sem fins lucrativos que faz medicamentos para doenças que normalmente não recebem atenção dos governos ou da indústria farmacêutica como a doença de Chagas, parceira de respeito, parceiro social da Copa do Nordeste em 2018. O Danielzinho vai sair lá do outro lado. E tomou o cartão amarelo, hein? Tomou o cartão amarelo porque o hábito entendeu que ele está fazendo cera e no primeiro tempo o hábito deu 4 minutos de acréscimo. Ele deu 3 inicialmente e depois por causa do jogador do Sampaio que caiu lá do lado esquerdo ele deu mais um. Então o Sampaio tem que estar esperto porque o hábito está ligado na cera. O hábito deu uma bronca no Andrei com 3 minutos de jogo por causa de cera. Então quando chegar no final do jogo o hábito deu 5 ou 6, que aliás está em moda na Copa do Mundo, né, Jorge? O Sampaio não vai poder reclamar. O Bruno Moura vai cobrar o lateral. Uma mexida feita em cada time até agora. Olha a cobrança do Bruno Moura. Olha o domínio do William. Artilheiro do Sampaio na competição. O Bruno Moura perdeu a bola ali para o Zé, mas depois foi gigante para se recuperar. Sobrar o trombô com o Elber. Voltou. Vai avançar. Se desequilibra e depois se reequilibra o Edgar Júnior. Ele abre. Vinícius está por ali. Chega a marcação do Fumaça que acabou de entrar. O Sobral também está com ele. São dois contra o Vinícius. O Vinícius vai brigando. Ele vai fugindo. Olha o cruzamento. O Joécio estava nela. E o Joécio dando bronca. Dando bronca porque deixaram cruzar. Mais um escanteio para o Bahia. A Fonte Nova se levanta de novo. Mais uma cobrança. O Vinícius vai bater. Vai bater fechadão. Todo mundo ali na pequena área do Andrei. O Andrei imóvel estático. O Vinícius. Primeira trave. O Thiago estava nela. Fica com o Alisson. Se manda para o Sampaio. E aí pode nascer o contra-ataque do título. É botar para a corrida. Do Fumaça. Ele dispara. A bola é para o Alisson. Vai tentar entrar na área. Gregory chega para o desame. E foi na bola o Gregory. Foi limpinho. Elton. Passa em 24 minutos. O gol não sai. O empate dá o título para o Sampaio. Não sai nem do lado nem do outro. Mas para o Sampaio é bom. Vai ter cartão. Para o Maracaz. E ele não tem. O Sampaio vai ficar com os dois zagueiros pendurados. Joesso e Maracaz. E a falta do Maracaz foi precisa. Alione. Se ele não faz a falta. O Elber ia ter o campo inteiro para correr. Alione vem aí para o Jé agora. Verdade. Anderson Moreira já chamou ele. Tirou o colete. Já batendo o papo com o treinador. Novidade daqui a pouco. Comisa 8 no Bahia. Já vai para a segunda mexida o Anderson. Vinícius. Está bem marcado pelo Diego Silva. O Sampaio nesse momento tem 5 jogadores amarelados em campo. Entre eles os dois zagueiros. É um sinal de preocupação aí para o Roberto Conceca. Com o Bahia atacando cada vez mais. Regis. O William Oliveira falta. Ó. Mais um. Sexto. 6 jogadores amarelados. Isso porque tinha o Danielzinho amarelado também na saída de campo. Um corta, mas foi outro que tomou o amarelo. E leva muito perigo. É pertinho da entrada da área. O Regis ia passando. Você vê que o William dá embaixo e dá em cima também. Regis preparando a bola. Ó. Caiu mais um no Sampaio. É o Diego Silva. Diego Silva. E o Silva vai entrar. No 15. É. Talvez no lugar do próprio Diego. Talvez o Diego esteja querendo uma caroninha também. Torcedor. Volta a cantar. Ó. O Diego Silva está indo embora enquanto a galera está cantando aqui na fonte nova. Eu estava de olho aqui para ver se o Ape queria dar cartão para o Diego Silva. Pela demora na saída. Porque o Diego Silva já tem, né? Se ele fizesse o mesmo que fez com o Danielzinho, seria vermelho. A fonte pulsa. 7 a 1 em amarelos para o Sampaio. Que loucura, né? Caiu o Silva. Duas mexidas. Já fez o Roberto Fonseca valente. O Sampaio se defendendo. Vai usando das armas possíveis. Vai parando o jogo. Relógio Corrê é ótimo para o Sampaio. Mais uma vez o Regis e o Zé. O André colocou dois na barreira dele ali. Agora é o Vinícius. Regis e Vinícius. Vinícius juntinho. Valeu, Pujé. Vamos ver. Regis. Vinícius. Pé direito. Saga cortando. Depois o complemento. Foi no Fumaça. Não tem ninguém do Sampaio aqui. Vai virar um ataque contra a defesa esse final de jogo. O Anderson mandou a bola longa. O Léo tem condição legal, hein? O Léo partiu de trás. Léo dominou. Foi para cima do Bruno Moura. Segurou um pouquinho. Agora tentou de novo. Chega na linha de fundo. Quenta cruzar. Bate no Bruno. Ele não deixa sair. Remote no Fumaça. Contra dois. Fica difícil. O Thiago estava nela. O Zé tenta. Bola para o Léo. Lá vem cruzado. É para o Vinícius André. Absoluto no alto. O goleiro do Sampaio pega firme para desespero do torcedor do Bahia. Sampaio se comportando bravamente para segurar essa pressão. 27 minutos. Sampaio já segurou mais de um tempo e meio essa pressão do Bahia. E mais uma mudança agora, Puget. É isso. Confirmando aquela substituição com a entrada do Alione, camisa número 8. Saiu o Regis, que estava com a 20. Muito bem. Já o PSG fala dessa mudança aqui. É a troca que sempre faz. A gente sabe que o Regis, ele acaba se desgastando muito. Então tem que trocar. Quase sempre ele é substituído. E aí vem o Alione, que empurra um pouco mais o Vinícius para frente. E o Alione pode, ora, trabalhar essa bola pelo lado, ora, construir, tentar construir vindo de trás ou pelo centro. Então é o Bahia tentando pressionar. O Bahia está fazendo a sua parte. Está precisando um pouco mais de calma na hora desse passe para gerar a finalização que pode fazer o gol. O time do Sampaio é muito corajoso na hora de se defender. Não tem solução ofensiva e está jogando assim. Está confortável com isso. A você que está pegando só esse finalzinho de jogo. Com 0x0, o Sampaio Corrêa é campeão. Se o Bahia fizer 1x0, leva para os pênaltis. Se fizer 2, fica com o título no tempo normal. E olha o Fumaça. Que jogadaça. João Paulo vai levando. Passando. Foi falta. Falta do Thiago. E amarelo para o Thiago. Amarelo para o capitão. Amarelo para o Thiago. O Lanz está aí de novo. Velocidade incrível. João Paulo é um jogador que gosta disso. De partir para cima. De ir para a correria. E o Thiago ia tomando o dribbler. Você vê que o Thiago vai com os dois braços até. E acaba com o braço esquerdo tocando. Desequilibrando o João Paulo. A torcedora nem quer olhar a cobrança. É muita aflição. Está caído aí o jogador do Sampaio. Deixa eu aproveitar para lembrar que daqui a pouco tem a Série C. Daqui a pouquinho. Depois da nossa cobertura da final da Copa do Nordeste. Depois da festa do campeão. O nosso pós-jogo que vai seguir aqui na Fonte Nova. Depois de tudo isso tem confiança em Náutico. O vice-líder Náutico contra o terceiro. Colocado. Confiança. Fechou caço em Aracaju. 8h45 da noite. A transmissão do esporte interativo. Timbu está embalado. O Náutico está vindo aí de quatro vitórias seguidas na Série C. Pegou o elevador. Time do Márcio Goiano. Júnior Grumado. Saindo aqui no carrinho. O que é para o Júnior? Júnior Grumado. Vai ser a última aposta do técnico Anderson Moreira. Para a alegria dos concedores aqui. O Grumado foi titular no primeiro jogo. Está conversando com o Anderson aí. Está ouvindo tudo atentamente. Tem que ver quem sai. Se ele tira a troca de um pelo outro com o Edgar Júnior. Ou se ele tira o Elton. Um dos volantes. O outro volante. O volante que está em campo. Só um na barreira. Vamos ver a cobrança. Sobral encheu o pé. Essa bola estourou. Sobral vem para recuperar. Que vontade do Fernando Sobral. Tomou a bola de novo. O Elton está com ele. Sobral recua. Boa Silva. Lançamento. Fumaça está lá do outro lado. Mas a bola acabou saindo. Voltou o João Paulo. Volta a ter 11 em campo aí o Sampaio. E essa bola torta, né? Bola para ninguém. O Sampaio agradece. O Bruno Moura agradece. 15 minutos para o São Luís. Explode em festa. Em alegria com o título do Sampaio. 15 minutos para o Bahia mudar essa história. Fumaça. Olha o Fumaça. Ele gosta disso. Bateu para dentro da área. Thiago afastou. Saída pressionada. João Paulo recuperou. Ele pode bater. Olha o Elber de ladrão. Elber chegou na hora H mesmo, hein? E lá vem lançamento. Vai tentar o domínio. Edgar Júnior. Não passa pelo Joécio que tira. Eu acho que o Edgar Júnior é um candidato a sair, viu? Quando a gente fala da falta de ritmo de jogo, é isso. Claro. Você vê, né? O Edgar vai, ajeita, mata ela, bota na frente do que bota na frente. A bola sai um tantinho a mais do que deveria. É porque está muito tempo sem jogar. A gente entende, né? Mas não é não. Vai sair o Elber. Isso. Sendo feita a substituição agora, saiu o Elber. Comisa número 7. É, a gente não sabe se a Bahia é para o Elber ou para a substituição. Eu acho que é para a substituição. O torcedor estava aplaudindo o Elber. Deu aquele pique aqui. O torcedor não gostou da saída do Elber, não. E olha o erro de passe. Tudo que o Sampaio quer no contra-ataque. Bola muito longa. Não vai dar para o Fumaça. Melhor para a defesa do Bahia. Que desespero. Tem jogador caído. Olha a tabelinha. O Gregorio vai se mandando também. Ele avança. Tem a marcação do João Paulo. Aí do Gregorio. Segurando. Quase 32. Gregorio e cruzamento. Em dois tempos. Vai ter mudança no Sampaio. A última. Defesa do Andrei. Quem é que vem, Catrib? Vem o Wellington Rato. O campista da camisa 19. Vai deixar o gramado 10. O João Paulo. O Wellington Rato que não participou da última partida. Porque estava suspenso. Lá vem Elton. A bola partiu o Edgar Júnior. A abertura é feita. Lá vem Zé. Cruzamento. Edgar Júnior dominou. Girou para o Madu. Chute do Brumado prensado. E olha a liberdade, hein? Torcedor ficou na bronca porque o Lucas Fonseca parou. São três contra três. O William abriu. Fumaça. Pode resolver a vida do Sampaio. O William de novo. Para o Sobral. Disparou. Anderson faz a defesa. Parecia que o Lucas Fonseca estava desatento. Parecia que ele estava ajeitando, não sei, o short, alguma coisa. Parecia que ele estava de cabeça baixa e não viu que a bola era dele. Olha o Zé. Olha o Zé. Falta. Falta cometida pelo Silva. Jorge. João Paulo desabou. Caiu outro de Sampaio. João Paulo vai sair e desabou. Bom. Será que ele vai manter o critério com o Danielzinho e vai dar o amarelo? Vamos ver. Canais de esporte interativo movidos por sonhos. O Puget. O que você chamou aí, Puget? Diga lá. Trazer para você rapidinho enquanto o jogo está paralisado. Foi informado agora aqui. Público pagante. 45.378 torcedores. Record da competição. Record do futebol baiano nesta temporada. Para uma renda de 1.598.000. Show de bola, hein? Bahia tinha colocado 16 mil pessoas aqui. No jogo de volta da semifinal contra o Ceará. Hoje ultrapassa e muito esse número. Temos mais uma final histórica. Mais uma final de casa cheia. Imagens espetaculares. Uma das imagens do ano. Essa da chegada do ônibus do Bahia hoje aqui. Olha, ele deu o amarelo para o João Paulo, hein? Ele então repetiu o que fez com o Danielzinho. Caramba, quase o time inteiro do Sampaio tomou o cartão. Joécio, Maracazio, William Oliveira, Diego Silva que já saiu. Sobral, João Paulo que saiu agora. Danielzinho que tomou quando saiu e o William. Que loucura, hein? E é o risco você jogar essa final com tanta gente pendurada, né? Com muito jogo ainda pela frente. Vamos ver a cobrança de falta. 34. Cobrança autorizada. Levantamento do Alione. Olha essa bola pingando e é chegando para tirar a defesa do Sampaio. O Gregory pega a sobra. Fica aqui atrás. Alione de novo. Ele vai com o pé direito. A bola é aqui do outro lado. Olha a liberdade que teve para dominar o Zé. Mas a marcação já chegou. O Zé vem para cima. Lá vem o Zé. Tenta fugir do Sobral. Tem carrinho. Aparece na cobertura. O William que acabou de entrar e vem contra-ataque. Tudo que o Sampaio tem agora. A arma do contra-ataque. Para pegar o Bahia do desespero. Com a calça riada. Sobral vai embora. Olha o Fumaça do outro lado. Fumaça. Para cima do Léo. Ele bate cruzado. E bate direto para fora. É tiro de meta para o Bahia. Meu Deus. Que jogo nervoso na Fonte Nova. Torcedor boliviano. Torcedor boliviano. É a contagem regressiva para o título inédito. Faltou 10 minutos. Tem carrinho. Chama a atenção de todo mundo lá. O William Oliveira. O Léo pediu aproximação. Tem arremesso lateral. Torcedor roia as unhas. Vamos ver ele aí. Jogou lá dentro. Bola cumprida nas mãos do Andrei. Pega firme o Andrei. Contagem regressiva. Menos de 10 minutos. Torcedor agora muito preocupado. E do outro lado. Cruzando os dedos e olhando para o relógio. Torcedor boliviano. O Léo protege. Protegeu ali na frente do Fumaça. Ganha um arremesso lateral. Ele vai andando um pouquinho ali para fazer a cobrança. Torcedor com a mão no queixo. Joesso de cabeça. Olha a zaga lá. Demora para o lateral. Tentou devolver ali o Elton. Não conseguiu. Zaga tirando. Bola vem aqui de novo. Para o Lucas Fonseca. O Sampaio todo atrás. O Bahia tem 9 minutos para fazer um gol e levar para os pênaltis. No meio de dois o Edgar Júnior. Deu toque de mão. E está na hora do momento tão, tão empioca do jogo. O momento tão empioca também tem lances curiosos dos jogos, né? A gente tinha um pombo hoje dentro da área do Andrei. E acabou pegando todo mundo surpresa e a gente brincou aqui, né? Tomara que ele não tome uma bolada, né? Um pombo sem asa. É. Lances curiosos da Copa do Nordeste. Vamos parar também no momento tão, tão empioca. Bruno Moura. Cortou. Voltou. Lá vem o Brumado. Ele entrou agora. Ele ajeitou para o Zé. Levantou. Edgar Júnior. Aparece para tirar o Silva. E vem Sampaio. Vem o William. Sobral. Sobral toca de lado. Toca curtinho demais. Bringando pela bola o Silva. Ele cai. É falta cometida pelo Vinícius. Torcedor senta. Levanta. Nesse movimento de consulho. Constante ansiedade. Time ataca. O torcedor levanta. O time perde a bola. O torcedor senta. Olha para o relógio. 37 e meio. Olha o Maracás. Levantando. Wellington Rato. A bola é para a correria. É do Alisson. Cruzamento. Thiago cortou. Você percebe alguns jogadores do Bahia mostrando um certo cansaço, viu, Bensé? É. Correram demais, né? Correram muito. Essa tensão também faz o desgaste aumentar. Agora, o Bahia já não consegue mais ter esse toque curto, esse passe aproximado, esse passe mais fácil do jogo do companheiro que aparece. Está meio que no desespero agora, tendo o Brumado lá na frente, mas a bola não chega para ele escorar nada. É um momento complicado para o Bahia. Canais Esporte Interativo, movidos por sonhos. Edgar Júnior abriu. Zé de primeira. Léo cruzamento. Alione. Contou de calcanhar ali o Alione. Andrei não deu rebote. Mais uma vez, o Léo chega. O Léo prepara, cruza. Olha o Malione. Ia fazendo um lance de efeito. É, não está fácil o torcedor tricolor. Rapaz. O que a galera pegou no pé do Thiago agora por esse corte. Torcedor balançando a cabeça negativamente. O outro coça a testa. E eu olho para o outro lado para a torcida do Sampaio. Eu vejo gente pulando. Eu vejo gente comemorando. Esperando o apito final. Para fazer história para o futebol maranhense. Imaginem o Sampaio segurando esse 0x0. Imaginem São Luís hoje, hein? Aí o torcedor do Tubarão. Falta pouco. O outro lado tem reza, tem prece, tem sofrimento. O Sampaio tenta atacar. Gregory. Para sair jogando aqui atrás. Bola para frente, para ninguém. Maracás recupera. Silva vem no carrinho. Raça do Silva. Consegue se antecipar o Léo. Elton. Limpou o Elton. Conseguiu abrir. Alione. Ele que entrou nesse segundo tempo no lugar do Regis. Vindo para dentro. Errando passe. Bateu ali no pé do Silva. O Alione não deixa sair. Vai encarar o Fumaça. Vai apostar corrida. O Fumaça toma frente. O Alione ainda divide. Bruno Moura consegue ganhar dele. Lançamento do Fumaça. Não tem ninguém no ataque do Sampaio. O Alione não entrou bem, não. Entrou no momento que o Bahia queria muito mais correr. Queria muito mais acelerar do que trabalhar a bola. Ele não entrou legal, não. Gregory. Gregory. Brumado. Bola ficou um pouquinho longa. O Zé conseguiu devolver para o Gregory. O Brumado passou no fundo. Só que ficou impedido. Ele teve que mandar no meio. O Zé insistiu. Silva cortou. Silva cortou. Mais uma remessa lateral para o Bahia. Silêncio na Fortinova. É muita apreensão no ar. Cobrança para trás. Você em casa. Você em qualquer lugar. Você curtindo no esporte interativo. Sentindo essa atmosfera de final. De nefosismo. Léo. Bahia precisa de um gol para levar os pênaltis. Levanta no fundo. Brumado ajeitou para trás. Acabou ajeitando errado. Brumado. E volta o Sampaio. E volta o Wellington. Rato caiu. É falta. Vitor Sérgio Rodrigues. Está na hora da nossa segunda pergunta. Passport de hoje. Vinda direto do nosso Facebook. Pergunta do Júlio Silva. Será que o mando de campo pode fazer a diferença nesse momento? Nessa reta final. Bahia precisando de um gol. E aí Vitor Sérgio? É. Faltam mais ou menos 4 minutos mais acréscimos. Acho que o hábito vai dar 4 ou 5. Então a gente teria 10 minutos. Pode. Pode fazer a diferença agora. O torcedor do Bahia está muito mais pilhado do que disposto a incentivar nesse momento. Então qualquer coisinha que o jogador do Bahia fizer, um passe que ele demora a dar ou um erro ali que ele acabe cometendo, vai jogar contra também. O mando de campo nesse caso vai jogar contra. Vamos chegando a 42. Olha o Roberto Fonseca. Estou curioso para ver o tempo de acréscimos que vai dar o Pablo Ramon Bolsalves. É lateral aqui para o Sampaio. A cobrança. Fica nas mãos do Alisson. O Sampaio fica do peco de fazer história. Alisson fica no chão. Depois de 20 anos o Sampaio voltando a conquistar o título regional. Mas o Bahia ainda tem tempo para evitar esse título. Para levar para os pênaltis. Abertura para o Léo. O Léo ainda tem gás. Ele dispara. O Léo segura. Volta curtinho. Alione do meio da rua. Será que ele bate? Não teve espaço. Preferiu inverter. A bola chega do Thiago. O zagueirão vem para o ataque. Essa hora não tem muita posição não. Todo mundo se entrega. Alione do fundo. Chega Alisson. Espanheio. Oi, Gabriel. E o campeão leva para casa mais um milhão e meio. É. Fica em 600 mil. Fora a premiação de todo o campeonato. Nada mal. Regis bate. Alione bate. Perdão. Ficou ajeitando a chuteira ali dentro da área. O Sobral. Alione cobrou. Corte na primeira trave. Vamos ver se essa bola vai sair ou não. Não vai não, hein? Não vai não. Botou na frente o Sobral. E ele vai partir sozinho. Ferna do Sobral. Matar a decisão. Chega na recuperação. O Grégory bota no escanteio. Além dos valores informados pelo Catrib. Ainda tem mais dois milhões e meio de reais. Que o campeão da Copa do Nordeste ganha. Ao se classificar. Ao entrar diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ou seja. Ele vai ganhar mais dois milhões e meio de reais. Por estar nas oitavas. E aí passando de fase. Tem mais dois milhões se passar das oitavas. Então é toda uma premiação aí por dentro da Copa do Brasil. Vitor Sérgio. Acredite. É o primeiro escanteio do Sampaio Corrêa no jogo. Contra oito do Bahia. Número curiosíssimo né. 44 no segundo tempo. Diz bem a postura do Sampaio no jogo. E o Bahia não foi competente. Para furar esse posicionamento defensivo do Sampaio. Cobrança curtinha de escanteio. Wellington Rato levanta na área. Olha a proteção. O Willian está por lá. Ajeitando. Fora da área. Defesa do Bahia tirando. De novo. Falta. Tem falta. E tem mais um cartão amarelo. É para o Willian. Já tem. O Willian já tem. O Willian tomou no primeiro tempo. Vai ser expulso. É. Era o que a gente dizia aqui. Com o bem ambos né. E olha só a imagem. O Willian queria cair. Desabar no gramado. Jogadores do Bahia não deixaram. Essa eu nunca vi. Essa eu nunca vi. Essa eu nunca vi. Ele queria cair do campo. Jogadores do Bahia segurar. Não. Você vai ficar em pé. Essa eu nunca vi. E está formada a confusão. Está formada a confusão. É. O Arco está lá. O próprio Arco está tentando conduzir o Willian para fora. É. O Arco está lá. E o Arco está passando a noção ali. Está mostrando ali com a mão no relógio. E já cobrou o Bahia. Já cobrou. Era muito difícil com tanta gente amarelada. O Sampaio não tem ninguém expulso né. 6 minutos. Vamos até 51. Agora são 11 contra 10. Bahia com uma mais. Bahia com o Zé Rafael tentando. Desarmado o Zé. Para o Sampaio fica mais difícil ainda puxar um contra-ataque. Não tem mais o Willian lá na frente. Fica dramática a situação do Sampaio. Vamos até 51. Teve parte da torcida que não gostou desse tempo de acréscimos né. Da torcida do Bahia. Queria mais. Alione. Ele rola no meio. Vai preparando. Vinícius. Olha o levantamento. Tira de cabeça Bruno Moura. Que desespero. Menos de 6 minutos para terminar. Fumaça não fica com a bola. O Sampaio não está mais conseguindo ficar. São 10. São 10 do Sampaio contra 11 do Bahia. Um gol do Bahia e vamos para os pênaltis. O 0 a 0 da Sampaio. Olha a bola do Gregory. É para o Alione do fundo. Olha o cruzamento. Maracalha subiu de cabeça. Voltou aqui. O Alione deixa a bola pungar. Afasta o Minion Oliveira. Consegue dar um toquinho nela o Vinícius. 46. Vamos até 51. É muito drama. Olha o Vinícius. Lá do outro lado. Léo domina no peito. Uma bola complicada. Ele conseguiu ajeitar para trás. É o Zé. Pé direito. Olha o deslinho. Andrei. Na cabeçada do Thiago Andrei. Vai no cantinho para salvar. E deu um susto do torcedor do Sampaio. Ele pareceu demorar um pouquinho para chegar na bola. Um campeonataço está fazendo o Andrei. Candidato até a ser craque do campeonato em Vitor Sérgio. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Bahia vem de novo. O jogo vai até 51. A torcedora gritando. Vamos embora. Lá vem Alione. Ele leva para cima do Ellington Nato. Ele vai para o chão. Os dois disputam no topo. O Brumado ganhou. O Brumado trombou. Invadiu. Lincou. E bateu para fora. É. Tiro de merda para o Sampaio Correia. O Brumado foi brigando. Ele deu um chega para lá. Ele ganha na imposição física. Ele tinha opções dentro da área. Ele quis resolver. Não tomou a melhor decisão o Júnior Brumado. ali é na empolgação, né? Jovem. Enfim. Mas ali não tem nem ângulo para acertar esse chute, né? Não tem nem ângulo direito para ele bater. Essa bola, a melhor opção é jogar para dentro. Bahia vai ter mais uma chance. 47,5. O torcedor não arreda a pé da Fonte Nova. Não perde a fé. No futebol, a gente já viu cada vitória dramática. Nos segundos finais, nos instantes finais. Não dá para ir embora antes. Não dá para desistir nunca. Olha o cruzamento do rasteiro. Andrei vai de novo para pegar. O monstro goleiro do Sampaio nessa Copa do Nordeste. Já foi um dos heróis do acesso para a Série B. Vai se tornando um herói importantíssimo do título da Copa do Nordeste. Tem falta. A torcedora tenta conter as lágrimas. 48. Para quem? Vinícius. 48. Jorge, o Vinícius cuspiu no Wellington Rafa. Depois da falta. A gente está vendo aí a falta que ele faz. Ele toca ali por trás. Eu não sei se na sequência a gente conseguiu pegar, mas o relato do Catriba é importante. Ele está falando aqui, o quarto árbitro. Relatando, perguntando se o quarto árbitro não viu. É, se o quarto árbitro também não viu, o Vinícius, de repente, vai até escapar com a expulsão, viu? Mas o relato do Catriba é importante, é altamente confiável. O nosso repórter que está ali na beira do campo. Está flagrando tudo. Reposição rápida do Anderson. Afasta a Silva. Olha a vibração do Silva, como se fosse um gol para o Tubarão. Dois minutos, é o tempo que falta. Dois minutos para acabar. Uma das mais emocionantes finais de Copa do Nordeste nos últimos tempos. Gregory. Final indefinido até o último lance. Vinícius. Vinícius levantou. Zeta na área. Ajeitada de cabeça. O Brumado está lá do outro lado. Está traindo a marcação. Voltando para o Léo. Léo vai trazendo para dentro, para o Vinícius. Não tem como bater, tem que abrir. Para o Gregory. Para o Gregory. Pé direito. Levantou. Passou. Bate no Zé. Bate nele. E olha o contra-ataque. E olha o contra-ataque para o São País. São quatro contra dois. Quatro contra dois. O Wellington Gato. Para matar o jogo. Para garantir o título. Bate direito para fora. Até o árbitro está sentindo o desgaste, hein? O árbitro estava fazendo alongamento ali. Está acabando. Está acabando. 1 minuto e 10 para acabar. Pode ser a última bola do jogo para o Bahia. Pode ser a última esperança dos pés para o Alione. Ele levanta. Escorada com o peito. Brumado insistindo. Vai ter domínio. Edgar Júnior. Abertura. Alione. Pode ser agora. Mandou o rasteiro. Ele levanta. Travada. Brumado. Desviou e saiu. Brumado teve a bola do título no seu pé. Escanteio para o Bahia. Anderson Bonino foi para a área. Alione. Cobrança é feita. Zanga cortando. O goleiro está lá dentro. Fumaça atenta. São os últimos 20 segundos. Leo. Cruzamento. Olha o Thiago. Andrei. Depois o Andrei trova no Anderson. Amarelo para o goleiro do Bahia. Vai terminar. O título vai para o Maranhão. Teremos o campeão inédito de Copa do Nordeste. 51 minutos. O gigante Sampaio segura mais uma pressão. Foi assim no Maranhão. Foi assim no Frasqueirão. E hoje diante de 45 mil pessoas na Fonte Nova. É fim de jogo. Sampaio Corrêa. Seja bem-vindo à galeria dos Reis do Nordeste. Você é campeão da Copa do Nordeste 2018. A Bolívia querida faz história. Parabéns, Tubarão. O título é seu. Oi, Jorge Igor. Espetacular. Fala para o Gé. Eu já estou em frente aqui, viu? Ao palco onde foi montado. Jogadores gritando. É campeão. É campeão. Todo mundo já com a sua medalha. Daqui a pouco vai ser entregue um cheque de 1 milhão e 500. Meu Deus. Deu 1 milhão na minha conta hoje. Minha festa. Daqui a pouco a hora é de outro. Olha, o Andrei. O Andrei, ele disputou contra o Sampaio os confrontos do acesso do ano passado da Série C para a Série B pelo Volta Redonda. E pegou pra caramba. O Sampaio acabou subindo. O time dele Volta Redonda não subiu. Mas o Andrei chamou a atenção ali. E terminou ali o mata-mata. Ele já estava acertando com o Sampaio. Imediatamente foi procurado. Acertou. E legal a gente ter... Vou ouvir com o VSR já já. O quão legal é a gente ouvir esse tipo de história de resgate do atleta e do ser humano, Andrei. Ele deixou claro na entrevista. Oi, Catrini. Isso. E com um detalhe. Quando ele chegou ao Sampaio Corrêa, ele citou a importância da Copa do Nordeste. Que ele acompanhava pela TV e queria muito disputar essa competição. Pela primeira vez o Sampaio Corrêa conseguiu a classificação. E o Andrei pesta. Já que comemorou os jogadores do Sampaio Corrêa e com o cheque na mão. Muito bonito o depoimento do Andrei, né, Vitor Sérgio? É um depoimento que ensina muito a gente, né? Porque a gente vai errar na nossa vida, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Em algum momento a gente vai ter que entender que ou a gente continua fazendo as coisas dos mesmos jeitos e tendo os mesmos resultados, ou a gente muda pra passar a ter uma vida nova. Acho que o depoimento do Andrei é muito importante, serve pro esporte, serve pra sua vida. Serve pra qualquer um, pra qualquer área de atuação. Você vai errar, você vai demorar ou não amadurecer, de acordo com o seu tempo. Nesse período de amadurecer, até amadurecer você vai acertar, vai errar. E o troféu nas mãos do Maracás. O troféu de campeão da Copa do Nordeste 2, 2018, Sampaio Corrêa. Bem-vindo à galeria dos reis do futebol nordestino. A linda imagem do capitão Maracás. Um beijo na taça. Ela vai pra São Luís, ela vai pra galeria do Tubarão. E a foto com a taça. A foto do título. A foto dos heróis bolivianos. Os heróis do Sampaio Corrêa. Bolívia querida, imagina o São Luís. Rapaz, como é que deve estar São Luís agora, hein? Sampaio campeão, a taça tá no alto. Um é campeão, um é campeão.